Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Então, no vídeo de hoje, eu vou estar ensinando a você a se cadastrar, fazer o seu cadastro no site do Encurta.net. Pra quem não conhece o Encurta.net, é um site que ele paga por cliques. Então, e esse vídeo é especialmente para Camila! E se você ainda não é inscrito, já vai se inscrevendo, deixando aquele like e bora pro vídeo! Every single day, I'm gonna make something great Pronto, galerinha! Então, bora lá! O link que eu vou estar deixando na descrição do vídeo, tá certo? Então, você vai entrar nesse site, você vai clicar aqui em Login, tá certo? Então, você vai entrar aqui nessa página. Aí, você vem aqui em Criar uma Conta, tá certo? Aí, vai abrir essa outra página aqui, onde você vai ter que preencher esses dados. Nome de usuário, e-mail e senha e repetir a senha, tá certo? Eu vou dar um pause aqui, tá certo? Pra eu poder estar preenchendo e não dá pra ver a senha, né? Então, eu volto já. Pronto, galerinha! Eu já voltei aqui, já preenchi todos os dados, tá certo? Pronto, nome, e-mail, senha. Vem aqui em Eu Concordo com o Termo, certo? E depois, Sim, Me Cadastrar. Porém, se você quer criar uma conta com o Google, você só vem aqui, ó, Entrar com o Google, tá certo? Também você pode se cadastrar com o Google. Então, eu vou vir aqui, ó, Sim, Me Cadastrar. Ops, deu erro. Esse nome de usuário já existe. Então, vamos mudar. Pronto, aí vamos lá de novo. Sim, Me Cadastrar. Vamos ver agora. Pronto, deu certo. Deu certo, tá? Agora, o que é que você vai fazer? Você vai lá no seu Gmail, tá certo? Porque se você fizer login e colocar a senha, não vai dar certo, vai dar erro. Então, você vai lá no seu Gmail, que vai chegar esse meu aqui pra você, tá certo? Para ativar a conta, clica no link. Aí, você vai clicar nesse link aqui. Aí, agora sim, ó, sua conta foi ativa. Aí, você vai colocar o seu e-mail e senha. E vai colocar em Entrar, certo? Pronto, ó, já entrou aqui, ó. Deixa eu salvar aqui e pronto. Ó, já entrou aqui, tá certo? Então, o cadastro é super fácil, é só isso. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já vai se inscrevendo, deixando aquele like, porque eu vou estar trazendo mais vídeo aqui no canal, ensinando a usar esse site, que é pra encurtar link e você tá ganhando dinheiro com cliques. Então, o vídeo de hoje é só isso. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.